O nosso tema de hoje é recado do povo de rua para a sua vida amorosa. Vamos ver o que os guias querem dizer sobre a sua vida amorosa? Mentaliza a sua vida amorosa e vamos ver o que vem para vocês aqui. Qual o recado da sua vida amorosa? Opção 1, pomogira cigana. Opção 2, senhor José Pilintra. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou está casado ou casada com essa pessoa. Opção 3, Dona Maria Padilha. Opção 4, seu tranca-rua. Para quem nunca teve relacionamento sério, já ficou, é uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você está conhecendo, adapte a sua situação. Como eu falei, eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. Gratidão a todos vocês. E vamos dar início à nossa tiragem. Para quem escolheu a opção número 1, pomogira cigana. Qual o recado da pomogira cigana para a sua vida amorosa? Pensa na pessoa que você já teve relacionamento e vamos ver o que a pomogira cigana tem para te dizer. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Gratidão a todos vocês. Vamos ver. Salve, pomogira cigana. Mentaliza, por favor, a pessoa, pessoal. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Estão gostando do canal, pessoal? Muita gente participando, muita gente comentando. Pomogira cigana, vamos ver. O que a pomogira cigana vai falar sobre a sua vida amorosa? Qual a revelação da pomogira cigana para a sua vida amorosa? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Pessoal que escolheu aqui a opção número 1, o que a dona pomogira cigana tem a te dizer hoje sobre a sua vida amorosa? Bom, aqui é falado que uma pessoa do seu passado está pedindo ajuda ao lado espiritual ou até mesmo a algum amigo ou amiga. Para quê? Para tentar, sim, uma reaproximação com você. É uma pessoa que não demonstra sentimento nenhum por você, não demonstra que está afim de você ou que ainda tenha sentimento por você. só que essa pessoa está pedindo auxílio a pessoas ou a entidades para ter alguma notícia sua, algum tipo de resposta, algum sinal em relação a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muita atração física por você, essa pessoa tem muito desejo e vontade ainda por você. é uma pessoa que eu vejo que ela está disposta a lutar por você, está disposta e está com determinação de voltar nos seus caminhos. Ela está tendo coragem, vai buscando coragem para poder fazer isso. É uma pessoa que você vai ter algum tipo de correspondência vindo da parte dessa pessoa. Ela está a ponto de tomar uma decisão. Muitos de vocês que escolheram essa opção número 1 está perto de haver uma resolução sobre a sua vida amorosa. É só você ver nos comentários como acontece para muitas pessoas aí, tá? Claro que é uma tiragem para várias energias, então não vai combinar para todo mundo. Mas a pessoa já está reavaliando a situação de vocês e está perto de tomar uma decisão. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar, vai procurar evitar discussões, ela vai procurar usar sabedoria para fazer o que ela já está planejando, que é botar os planos em prática para ter um tipo de reconciliação com você. Reconciliação quer dizer o quê? A pessoa voltar a falar com você, não necessariamente voltar a ficar com você, embora ela queira, embora ela tenha essa vontade. É uma pessoa que eu vejo que ela quer um sentido novo na vida dela e a pessoa também tem uma conexão de pensamentos muito forte por você ainda. e isso traz para ela uma clareza mental. Por quê? Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deseja e você está inclusa nos planos dela. É uma pessoa que ela pode ser, sim, uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa hoje se encontra mais equilibrada, tá? Essa pessoa hoje, ela quer o melhor para a vida dela e ela pensa, sim, em ter essa conversa com você. Por quê? Porque hoje essa pessoa, ela está mais confiante do que ela quer e sabe realmente o que ela pode conseguir ao seu lado e sabe realmente o que ela sente por você. É uma pessoa que eu posso garantir para você. Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar acreditando nos sentimentos que ela tem e também nos seus sentimentos. Essa pessoa aqui, ela vai sim criar possibilidade, não vai desistir. Ela vai vir até você porque ela continua olhando para o passado. Ela não consegue esquecer você. E ela acredita que ela está no caminho correto. Ela acredita que ela está fazendo a coisa certa em vir atrás de você. É uma pessoa que, hoje, hoje, ela sabe que tem que fazer uma escolha e ela vai escolher uma direção a ser seguida. Por quê? Porque eu vejo aqui que você vai ter um triunfo sobre essa pessoa, uma vitória parcial. Ou seja, você vai sim, se você quer essa pessoa, você vai ter essa vitória parcial aí. Essa pessoa vai te procurar, como eu já relatei para vocês aqui, Pombogira Cigana trouxe essa energia, com muito desejo, querendo sim o reinício, querendo sim demonstrar paixão, querendo sim colocar uma aliança novamente no seu dedo. Uma aliança, gente, pode ser o quê? A pessoa quer morar com você, quer ficar com você, quer namorar, quer voltar para a sua vida. E vejo, sim, muito desejo sexual e vejo que você vai ter uma notícia positiva vindo da parte dessa pessoa. Essa carta, a Ais de Pau, fala de quê? Compromisso, sucesso. Fala realmente de um momento onde você vai ter uma alegria na sua vida amorosa. e a Pombogira Cigana que está trazendo esse recado para você. Carta Cavaleiros de Paus, fala o quê? De uma comunicação que vai haver, uma movimentação rápida, uma forte atração sendo demonstrada por você, muita paixão no ar, vem um momento de muito desejo, de muita novidade acontecendo entre você e a pessoa que você trouxe para cá. Claro, se você for uma pessoa positiva e acreditar, com certeza você vai materializar isso. porém tem muitas pessoas negativas que nessa hora já estão colocando empecilhos no que está sendo dito. Então por isso que trava. Esse é o segredo. Você ser positivo para você atrair. Para você criar um campo magnético de atração. Tá bom? Bom, para quem está afastado vai virar uma mudança. Essa pessoa vai tomar atitude e vai se reaproximar de você. É o que a Pombogira Cigana manda te dizer. Eu, sinceramente, se eu fosse você nesse exato momento, encheria o comentário de rosas e colocaria aí o nome da pessoa, o seu nome, para que a Pombogira Cigana traga para você, materialize isso que foi dito por ela. Eu acredito na Pombogira Cigana e você acredita? Se você acredita, faça o que eu te falei. Ou assista o outro montinho, o montinho do Sr. José Pilintra. Para quem está junto, essa pessoa vai permanecer com você. Essa pessoa te ama. Por mais que tenha empecilhos, essa pessoa não sai da sua vida. E ela já planeja te surpreender. Pombogira Cigana trouxe o recado para vocês. Bom, participe da nossa promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer os novos inscritos. Agradecer também as pessoas que me acompanham desde o início, tá? O canal vem em uma ascensão muito grande, graças a vocês. Muito obrigado. E vamos para a próxima tiragem. A do Sr. José Pilintra. Mentaliza a sua vida amorosa, tá? Foca na energia. Traga essa energia para cá. E que o Sr. José Pilintra realmente possa trazer para você a mensagem que vai confortar o seu coração, a mensagem que você mereça ouvir. Salve, Sr. José Pilintra. A opção número dois é para quem já teve relacionamento ou está tendo relacionamento com essa pessoa. Adapte a sua situação. Salve, Sr. José Pilintra. Vamos ver agora com o Sr. Zé. como está a sua vida amorosa em relação a essa pessoa. Vamos ver o que vai falar sobre a sua vida amorosa em relação a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. Vamos lá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Sr. José Pilintra traz a mensagem para você. Sarabá, Sr. José. Sua vida amorosa, o que o Sr. Zé tem a te falar? O que o Sr. José tem a te falar? Vamos lá para você que escolheu a opção 2, Sr. José Pilintra. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 2 e trouxe uma pessoa para a mesa de jogo, o que o Sr. Zé tem a te dizer? O Sr. Zé já fala de cara que haverá uma movimentação sobre essa pessoa que você pensou aí. Essa pessoa vai se movimentar. O Sr. Zé fala que essa pessoa vai se mexer. estava há muito tempo paradinha, mas agora haverá uma ação aonde a carta do carro fala que você vai ter sucesso e uma rápida evolução sobre essa situação. Ou seja, se você está sem comunicação, se as coisas estão ruins, estão travadas, Sr. Zé fala que haverá uma rápida evolução. Essa situação aí não vai ficar da forma que está. Sr. Zé fala que haverá uma mudança positiva, aonde os seus objetivos serão conquistados. Presta atenção, e Sr. Zé está dando essa notícia para você maravilhosa. E fala para você o seguinte, quem quer um novo amor, uma nova oportunidade com essa pessoa, você terá. Sr. Zé já foi curto e grosso no que ele está te dizendo. A carta do carro indica paixão e romance, um período de vitórias que você vai ter ao lado da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Se você trouxe uma pessoa para a mesa de jogo, essa pessoa diz, Sr. Zé fala que você vai ter um triunfo e um grande êxito com essa pessoa, você vai ter uma vitória aí. Pode ficar confiante que você vai ter essa oportunidade. Momento decisivo chegando aí entre você e essa pessoa. Sr. Zé já iniciou bem uma carta, né gente? Pode até parar a leitura por aqui. Como se não bastasse isso, Sr. Zé fala que essa pessoa vai ter um destrave. Essa pessoa está paradinha no canto dela, ela vai se mexer. Haverá um destrave aí, onde haverá um equilíbrio. Realmente você vai ter uma notícia muito boa sobre essa pessoa. Vem o equilíbrio dessa situação. Se você está triste, já era, joga essa tristeza fora porque o orgulho dessa pessoa vai ser quebrado e essa pessoa vai retornar na sua vida. Eu vejo aqui realmente um momento muito bom aí, um momento juntos entre vocês. o imperador fala de um destrave que vai haver entre essa pessoa. Por quê? Se a pessoa tem uma paixão muito grande por você, se a pessoa sabe que precisava fazer uma escolha e ela já está fazendo. Com esse destrave você tende a entender que a escolha está sendo por você. Carta 8 de Copas. A carta 8 de Copas fala que essa pessoa quando se afastou de você, se afastou sentindo o amor. Por isso que vem um novo ciclo, uma renovação. Por quê? Aonde existe amor não tem nada que possa impedir. Haverá uma renovação. Independente do tempo que possa ter se passado, o seu Zé fala e eu acredito no seu Zé. Essa pessoa vai seguir adiante, vai vir para você, entendeu? Essa pessoa vai trazer uma estabilidade para vocês. Vai ter concretização e felicidade entre você e essa pessoa. Seu Zé manda te dizer. Essa pessoa quando fica olhando para o céu, olhando para a lua, os pensamentos dela vêm para você. É uma pessoa que estava parada, estava com a energia do Eremita, porém, ela já sabe o que vai fazer. Ela estava isolada, longe de você, mas agora ela já sabe o que tem que fazer. Ela parou, pensou e agora, depois do Eremita, ela vem com a energia do Mago, aonde vai iniciar os projetos dela, vai colocar os planos dela em prática e vai seguir um novo caminho e esse novo caminho leva essa pessoa até você. Essa pessoa vem até você porque você representa a energia de início na vida dela, a energia de uma nova oportunidade, uma nova etapa. Essa pessoa sabe o que necessita ter uma conversa com você e você representa o sentido novo da vida dela. A verdade vem à luz, como eu falei, essa pessoa hoje está com mais clareza, sabe o que ela quer e a conexão de pensamentos de vocês é muito grande. aqui é uma ligação muito forte, tá gente? Por isso que essa pessoa pode sim estar fazendo o que estiver, mas ela não consegue se desligar de você porque você representa a felicidade para essa pessoa. Para meus amigos, minhas queridas amigas que estão juntinhos ainda, vem evolução nessa vida de vocês aí, tá? Vem sucesso, vem uma nova é... uma nova mudança na vida de vocês que estão juntos, vejo essa pessoa destravando, te dando mais valor, vejo demonstrando mais sentimentos aí, tá? Essa pessoa aqui ela ama você, ela realmente vai esquecer qualquer problema que vocês possam ter tido, ela estava recolhida pensando na vida de vocês juntos aí e ela vai prosseguir essa vida. Quem está juntos vocês não se separam, entendeu? Só tem que haver mais compreensão, mais conversas, menos desconfiança e mais conversa entre vocês. É o que o seu Zé fala, seja esperto, seja esperto, seja malandro, seja malandra, valoriza quem está com você. Claro que na rua sempre tem coisas que supostamente você possa julgar melhor, por quê? Que você não conhece, entendeu? Então valoriza o que você tem e com certeza se você tem até hoje é porque é melhor do que qualquer aventura na rua. Fica a dica que o seu Zé manda falar, tá bom? Se a pessoa te ama estar com você e você representa o amor para essa pessoa. Quem gosta, respeita e ama o seu Zé Pelinda, coloca nos comentários aí, tá? Coloca o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que te fazem bem, das pessoas que você quer o bem para elas, que é muito importante. Quando você deseja o bem, você recebe o bem de volta, né, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Que seu Zé Pelinda possa abençoar todos que estão vendo esse vídeo, ok? Pessoal, entenda o que eu vou falar para você. Olha, tem um canal, tá? Que é da minha amiga Keisa. Quem for lá, presta atenção que eu vou falar. Quem for lá, é Goética para todos. Tá? Quem for lá, encher de comentário lá. Keisa, o Igor mandou um abraço para você e ela me mandar o nome da pessoa vai ganhar cinco perguntas respondidas. Vou fazer isso para cinco pessoas, tá? É Goética para todos. Tem que seguir o canal dela e tem que deixar o comentário lá. Assim que ela me passar o nome da pessoa que fez isso, eu vou dar cinco respostas, tá bom? Basta a Keisa me mandar o nome da pessoa que fez isso. Então vai lá, comenta, se inscreve no canal, ok? Bom, vamos lá. Opção três Dona Maria Padilha para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa. O nome lá da minha amiga é Keisa, tá? É Goética. Goética é o... Deixa eu ver o nome aqui direitinho. Goética para todos, é isso aí. Canal Enigma do Oriente Eu Sou Igor Silva, pessoal. Vamos, vamos compartilhar, vamos se inscrever. Canal Enigma do Oriente Opção três Dona Maria Padilha quer falar para você o seguinte, pessoal. Como está a sua vida amorosa? Você vai mentalizar a sua vida amorosa e vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui agora como está a sua vida amorosa em relação a essa pessoa aí, tá? Mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção três são para pessoas que nunca tiveram nada sério. Você está conhecendo a pessoa, tá? Você está conhecendo essa pessoinha ou você já ficou com essa pessoa. Mentaliza aí. Deixa eu virar a carta aqui. Ah, agora sim. Vamos ver aqui, eu vou ver o nome da canal da minha amiga para você participar da promoção. É assim, eu faço assim, cismei agora, resolvi fazer uma promoção para vocês e como eu tenho respeito por todos que aqui estão, não custa nada a gente fazer uma promoçãozinha rápida para vocês, né? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Por que que não está indo? Calma aí, pessoal. Vamos lá, enquanto isso. Opção três, hein? Opção três, para quem nunca teve relacionamento ou já deu uma ficada. Pronto. Cadê, cadê, cadê? Só um minutinho, pessoal. É goétia para todos, pessoal. É só ir lá, procurar, fazer o que eu te falei, tá? Canal Enigma do Oriente. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver aqui agora como essa pessoa está em relação a você. Você já deu aquela ficadinha, ou você quer ficar. Será que você está no coração dessa pessoa? Mentaliza aí. Salve, Dona Maria Padilha. Quem ama a Dona Maria Padilha vai colocar nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta para que a Dona Maria Padilha abençoe a sua vida. Salve, Maria Padilha. Para você que trouxe uma pessoa para a mesa de jogo, como está o coração dessa pessoa que você já deu uma ficadinha, mentaliza essa pessoa aqui e vamos sim descobrir agora como está o coração dessa pessoa hoje. Coração não, pessoal. Como está a sua vida amorosa em relação a essa pessoa, se ela tem sentimento por você, se ela gosta de você, se vai rolar alguma coisa. Vamos ver. Mentaliza aí. Bom, a carta do diabo fala que essa pessoa que você trouxe, pensou aqui na mesa de jogo, que essa pessoa te deseja, que essa pessoa hoje já tem um apego a você, essa pessoa já te olha de uma maneira diferente e essa pessoa tem muito tesão por você. É uma pessoa que, quando pensa em você, tem até ciúme já, tá? Independente se você já tenha ficado com ela ou não, mas a pessoa tem ciúme de você, tá? A pessoa já gosta de você de uma certa forma aí, tá? Ou você já está conhecendo essa pessoa, não interessa. A pessoa está tendo já, já te olha, já te olha de uma forma diferente. Já tem muito desejo aqui. Se a pessoa sabe que para estar com você, ela vai ter que fazer, sim, escolhas. Isso ela já tem na mente dela, ela já sabe disso. e a escolha vai ser feita. Por quê? Essa pessoa hoje, ela já nutre um desejo, já nutre uma paixão por você. Exatamente. A pessoa hoje, quando pensa em você, ela já pensa com uma certa vontade de estar junto com você. E isso é legal, isso é bacana, pessoal. E isso que eu tenho para falar para você, essa pessoa, ela vai se entregar ao que ela está sentindo. Por quê? Porque essa pessoa tem uma admiração por você. Essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela tem até um certo medo de perder essa oportunidade. Você representa para essa pessoa uma oportunidade legal. E ela gosta de você. Tanto que na Carta do Sol fala que essa pessoa é encantada por você, com a sua energia. Você realmente traz para essa pessoa aqui uma certa vontade de estar juntos. você traz para essa pessoa aqui uma admiração. Então, essa pessoa vai ser encantada por você. E veja aqui que logo vocês vão ter uma celebração, algum tipo de alegria com essa pessoa. Por quê? Como eu falei, essa pessoa vai se jogar para você. Ela vai se permitir ter alguma coisa com você. Para quem já ficou, essa pessoa gostou muito de ter ficado com você. Gostou, quer repetir. Só que está um pouco confusa ou confuso, sem saber o que deve fazer. Mas essa pessoa aqui eu vejo ela deixando fluir a vontade que ela está de ter realmente algo a mais com você. E vai te surpreender aí. Carta 2 de Ouro. Fala que essa pessoa aqui, gente, vai que é a possibilidade para vocês ficarem juntos novamente. Então, essa pessoa que você trouxe para cá ela está encantada com você e vocês sim. Vão ter momentos aí para ficar juntos. Você está conhecendo essa pessoinha, você está conseguindo mexer com o coração dessa pessoa. Até mesmo para você que já conhece, essa pessoa já tem encanto por você. E veja ela tem outras opções, porém ela vai querer você. Ela vai querer você. Para algumas pessoas essa pessoa pode ser casada, por isso que ela vai ter que fazer escolhas. Mas independente disso, essa pessoa já tem um encanto por você muito grande, tá? Essa pessoa te admira, essa pessoa gosta de você e tem já um amor por você escondido. Eu vejo que muitos de vocês nem sabem, mas essa pessoa já tem um sentimento por você, mas só não fala. E veja ela planejando aqui alguma coisa, ela pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia. Ou seja, independente da sua situação com essa pessoa, para quem já ficou ou quer ficar ou vai ficar, aqui, gente, essa pessoa já quer você. E logo ela vai te falar isso, tá? Dona Maria Padilha fala para você, minha filha ou meu filho, você quer, eu vou te dar. Pode esperar que essa pessoa vai se encantar com você, vocês vão ter momentos aí. Porque tem tudo, tudo, vocês combinem tudo. É o que a Maria Padilha manda te dizer. E você vai ter uma felicidade com essa pessoa aí. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Não combinou com a sua? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Ou assista o outro montinho, ou participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você gosta para que a Dona Maria Padilha abençoe os seus caminhos e abençoe também as suas vontades, os seus desejos, que possa acontecer tudo aquilo que você quer. Vamos agora para a opção 4 do Sr. Tranca Rua. Lembrando, quer ganhar cinco respostas? vai lá no canal Goética para todos, Goética para todos, tá? Coloque lá para a Keisa, o nome da dona do canal é Keisa, ela dá dicas interessantes lá. Coloca lá, Keisa, o Igor do canal Arígima do Oriente pediu para vir aqui, pediu para se inscrever, pediu para te dar um alô e para você falar meu nome para ele que eu vou ganhar cinco respostinhas lá. Vou ganhar a promoção. Então, faça isso. São cinco pessoas, tá? Goética para todos, tá bom, pessoal? Salve o Sr. Tranca Rua para quem escolheu a opção 4, mentaliza aí a opção 4 e vamos ver agora sua vida amorosa, o que o Sr. Tranca Rua tem a dizer sobre a sua vida amorosa. Mentaliza aí, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Salve o Sr. Tranca Rua. Vamos ver o que o Sr. Tranca Rua tem a dizer. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Lembrando aqui que é uma pessoa que você está conhecendo, alguém que você está afim ou até alguém que você já deu uma ficadinha aí. Vamos ver se vai ter caminho amoroso entre vocês? Vamos ver o que o Sr. Tranca Rua tem a te dizer. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. O Sr. Tranca Rua vem dizer para você o seguinte, sobre você, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, essa pessoa que está estudando a oportunidade de ter um relacionamento com você. Exatamente isso. essa pessoa já imagina e vai se dedicar para superar qualquer obstáculo que possa impossibilitar que isso aconteça. Ou seja, essa pessoa hoje, ela quer ter bons resultados com você. A pessoa está encantada com você e ela já projeta várias situações em relação a você. Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa com energia de apego. Ela já está gostando de você. Essa pessoa aqui, ela procura entender você com um ponto de vista diferente e não te esquece de jeito nenhum. A pessoa já tem um encanto por você. Para quem ficou, ela já gostou, gente. Para quem não ficou ainda, essa pessoa fica imaginando coisinhas com você. Essa pessoa aqui está encantada com você e vejo que ela tem até medo de perder essa oportunidade. Por isso que ela vai escolher uma direção e vai realmente se envolver, vai se permitir, vai se dar uma chance, tá, gente? É uma pessoa que você, quando não está perto dela, ela sente uma certa falta. Já sente uma saudade, tá? Sua energia é maravilhosa. Essa pessoa tem, sim, um desejo de ter momentos realizados com você. Essa pessoa já tem você como um amor realizado. Ela já acredita na possibilidade de vocês terem alguma coisa, tá? Já tem um sentimentozinho aí pintando sobre você essa pessoa. E vejo que a tendência é crescer. Essa pessoa te acha especial, te admira bastante, tá? Essa pessoa adora o seu poder de sedução e já tem um carinho por você, sim. E vejo essa pessoa aqui, gente, falando com você, se declarando pra você, falando alguma coisa pra você que vai deixar você muito feliz. Vai vir mensagem, vai vir convite, vai vir momentos em relação a você e essa pessoa que vai fazer você se sentir especial, gente. adapte a sua situação. Se é alguém que você quer ficar, essa pessoa vai se declarar pra você. Se é alguém que você já ficou, essa pessoa quer ficar de novo. E se é alguém que você tá de paquerinha ou tá conhecendo, vai rolar, gente. Ai de paus fala de quê? Fala de oportunidade de alianças, fala de felicidade, fala de grande oportunidade na área com uma outra pessoa, na área do amor. Fala de desejos sexuais, fala de realizações sexuais, fala de atração. Ou seja, gente, você vai ser correspondido, vai ser correspondido por essa pessoa que você tanto quer. Seu Tranca Rua veio aqui hoje te dizer que não é ilusão da sua parte. Essa pessoa hoje está tendo um encanto por você e tem tudo pra vocês terem momentos agradáveis juntos, tá, gente? Então, desde já, agradeça o seu Tranca Rua por estar trabalhando a seu favor. Coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você tem afeto, tem carinho, dessa pessoa que você quer. Gente, acredite, acredite na energia, acredite na sua energia, na sua força e você terá respostas positivas. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, gratidão.